Meu irmão, meu pirral, o bagulho é doido, tá ligado? Não dá em nada e se der pouca coisa. Nada mudou, meu jovem! Meu irmão, boy, era engraçado o meu tempo de escola, tá ligado? Porque assim, ainda era pra eu estar na escola, só que eu sou vagabundo e larguei a escola pra fazer vídeo pro YouTube. Pra você ter noção do quanto eu era miserável, eu vivia fingindo que tava doente só pra não ir pra escola. Ô tripa seca, te levanta que tu vai perder a primeira aula. Ei, mãe, eu tô coisado, boy, eu tô coisado. Coisado? Coisado o quê, meu irmão? Tu tá com o quê? Eu acho que eu vou morrer, mãe. Eu acho que eu vou morrer. Eu fazia um drama, boy, um drama, meu irmão. Parecia toda a Globo, meus pirra. Mas mesmo fazendo isso tudo, tá ligado? Minha mãe ainda insistia que eu fosse pra escola. Mas vamos dizer assim, né? Minha mãe tomava as medidas mais calmas possíveis. Vai viajando aí, quem manda aqui nessa casa só eu te levanta lá no entanto que eu der a cipoada na tua cara. Já tô bom, tô novo, já tô indo, já tô indo, já tô novo. Aí eu me arrumava puto, meu irmão. Eu ia puto pra escola. Eu ficava muito puto, boy. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem bater nesse guarda-roupa aqui, tá ligado, não? Porque quem já sabe a história minha com esse guarda-roupa aqui, sabe que ele tentou matar. Tô leiluando esse guarda-roupa aqui, viu? Ele veio com a promoção aí. Compre morra. Eu só sei que eu ia puto, tá ligado? Eu era muito puto pra escola, boy. Aí eu pegava o ônibus, meu irmão, cedinho. Seis e meia da manhã, o sol, a lua, ó a lua. Pense no a lua. Eu entrava no ônibus já invocado, velho, porque a galera, meu irmão, suada, fedendo, esfregando suvaco na minha cara. Eu lá, mó de boa, tá ligado? Suavão, tá ligado? De boa. Aí eu chegava na escola, né, já muito puto com tudo que tinha acontecido. E usava outra estratégia pra não assistir aula. Na minha escola, tá ligado? Na enfermaria, tinha meio que um chazinho milagroso. Esse chazinho milagroso era foda, velho, porque, tipo, esse chazinho milagroso, o cara ficava doente, o cara ia na enfermaria, tomava esse chazinho milagroso, tava de boa. Meu irmão, esse chazinho era tão milagroso que se brincar, esse chazinho curava até câncer e AIDS, meu irmão, tá brincando, né? Só que, meu irmão, esse chazinho era ruim, boy, era ruim. E aí eu fingia, tá ligado, que tava doente só pra tomar esse chazinho. Ei, professor, acho que eu tô com a lepra aqui, eu tô me sentindo muito bem, não. Aí eu ia tomar esse chazinho milagroso e ficava pra lá mesmo, não voltava mais pra sala não, ficava lá. Na moral, boy, eu mereço Oscar, meu irmão, fazia de tudo pra não assistir uma aula. Eu fingo muito bem, boy, tu é doido, é que o Globo me contrata. Aí eu chegava na outra aula, né, e o que é que eu fazia? Eu fingia que tava doente de novo. Ei, professor, acho que eu tô com a ranceninha aqui, professor, tô muito bem, não. Aí eu ia, tomava um chazinho, ficava lá fora de novo na segunda aula. Meu Deus do céu, vem que me dá boa, não assistia nenhuma aula, só nessa brincadeirinha. Aí eu voltava pra aula, tá ligado, meu espirra, e o que é que eu fazia? Eu fingia que tava doente de novo, mas o espirra vai morrer, doido. Ei, professora, desculpe ter rompido a aula aí, tá ligado, não, mas é porque eu acho que eu tô com o apendicite aqui no dedão midinho do pé. Tá doendo muito, velho, eu acho que vai ter que arrancar, tá ligado? Tá doendo, você tá doendo, velho. Aí lá vai eu tomar um chazinho de novo, meu espirra, o chazinho da paz. E vocês ainda acham que eu tomava esse chazinho, velho? Nossa senhora, que negócio ruim, boy. Bom, hein, bom, hein, muito bom, top, viu, tia, top. Se quiser me dar outra aí, eu tô aceitando, bom demais. Eu só acho que minha mãe vai me matar depois desse vídeo, velho, porque, meu Deus do céu, eu estraguei o quarto dela e o abajur dela. Meu irmão, era muito trash, boy. Minha mãe mesmo vê esse vídeo aí e fudeu, tá ligado? Inclusive, se você estiver vendo o vídeo até aqui e ainda não clicou no gostei aqui embaixo, clica no gostei, mano, que o YouTube só tá mandando notificação pra quem clica no gostei. Então clica aí no gostei, tá ligado? E ativa o sininho das notificações também, beleza? Conto com vocês, tamo junto. E, meu irmão, na minha sala tinha um bicho, tá ligado? Que ele dava medo, boy. Na moral, você olhava assim pra ele, o cara fazia, hoje sai de ré, hoje sai, mas... O cara logo se benzia, tá ligado? Porque o cara já dizia, meu irmão, vou ser assaltado, boy, que sai esse cara aí hoje vai me roubar. Porque, vê só, a gente era a quinta série, aí tinha um cara de 32 anos de idade com a marca de facada na cara. O que é que eu vou pensar? Esse cara chegando dava medo, meu irmão. E eu lembro que teve até uma treta, tá ligado? Porque esse bicho roubou o celular de um pirrala da sala. Vê que desgraça, boy, o cara sai de casa pra roubar na escola, pô, na escola, pô. Pra piorar esse animal, filho de chocadeira, foi roubar um iPhone de um cara que era filho de um general lá, não sei das quantas. O cara era sargento do bop se brincar lá, opa. Meu irmão, meu pirra, foi um rolo, boy. E a polícia chegando na escola, as viaturas descendo, os helicópteros chegando na escola, tá ligado? Tô brincando, tá, galera? Tá ligado com a porra, é tropa de elite, né? Meu irmão, velho. E na hora do intervalo? Intervalo. Porque lá na escola, se você passar da quarta pra quinta série e não chamar intervalo, é capaz de você ser lixado. Só que na minha escola, como tinha até ladrão, tá ligado? É capaz de você levar tiro se você não falar intervalo. Aí chegava a hora do recreio. Intervalo. Aí chegava na hora do intervalo, eu corria que só, boy. Eu parecia o Usain Bolt. E por que eu corria tanto, tá ligado? Porque eu tinha que pegar o começo da fila da cantina. Só que eu corria, 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 corria. Quando eu chegava na cantina, tava lá a fila, mano. Parecia a fila do Bolsa Família. Meu irmão, quanta gente, velho, não? Isso aí tudinho. Na moral, isso tudo pago pra uma coxinha. Não, não, vou ver. 1, 2, 3, 4, 5, 122, 123, 124, 412, 413, 414, 1292, 1293, 1294. E na maioria das vezes, quando eu conseguia chegar até lá e comprar meu lanche, acabava o recreio. Acabava o intervalo. Aí eu tinha que comer na velocidade da luz pra voltar pra aula, tá ligado? Só que aí, se não desse certo essa tática, o que é que eu fazia? Eu fingia que tava doente de novo e ia tomar um chazinho. Acho que eu tô engasgado aqui com a comida, professor. Me ajuda aí, professor. Me ajuda aqui, professor. Tô engasgado aqui, professor. Engasgado, professor. E tudo terminava no chazinho, tá ligado? Não só coisa boa, papai. Só a hora, meu, meu. Vai, vai no chazinho da paz. Hey, hey, two free together. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o teu gostei aqui embaixo, tá ligado? Não esquece do gostei. Se inscreve no canal também. Tá saindo vídeo aqui no canal de dois em dois dias. Então é só vir aqui no canal de dois em dois dias que tem vídeo novo pra vocês. Vamos junto. Até o próximo vídeo. E pá, e pro, e tchau, caraca, tchau. Falou!